Então, estamos aqui no Paraná, em Salvador, Bahia. Presta atenção na situação que se encontra o Farol da Barra. A situação que é andar pelo Farol da Barra, nesse momento, eu estou indo, levando vocês até o Farol da Barra, para que vocês percebam o estado que chegou o Farol da Barra em Salvador. É o absurdo que o prefeito João Henrique promoveu em Salvador. A vergonha que é para o turismo local, que é para a cidade de Salvador, é o seu principal carboidrato do estado em que se encontra. Prefeito João Henrique, toma vergonha na cara, meu! Toma vergonha na cara, não espera Coca-Cola vir com o Brasil, não! É muito feio, é muito feio! Prefeito João Henrique, a Bahia vira e vai virar situação de deborte para a grada.